Olá, garimpeiras lindas! Tudo bem com vocês, gurias? Espero que estejam todas bem. Eu sou a Liza Oliveira e estou aqui hoje para mais um festival de garimpos com peças lindas, lindas do nosso brechó Guria Garimpa. Gurias, primeiramente, quero começar esse vídeo agradecendo de todo o coração o apoio de vocês. Muito, muito obrigada mesmo, gurias, por todas vocês que me apoiaram, que tiveram, que assistiram a live, por todas vocês que me mandaram recado, que mesmo que não puderam estar assistindo, me mandaram recado, me mandaram carinho, muito, muito obrigada mesmo, gurias. Vocês viram como eu falo realmente, né? Gurias foi duas horas de live, eu fiquei até assustada quando eu me dei conta disso. Desculpa para os gurias que acharam que estava muito longa. Realmente, gurias, assim, a gente não tem muita prática, a gente não sabe e eu realmente falo muito, 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 né? Tá bem, gurias? Assim, ó, tem alguns recados para dar para vocês, tá? Nossas negociações são feitas somente através do WhatsApp, tá bom? Tá na descrição do vídeo e em algum lugar da tela, tá bem? Lá no WhatsApp vocês me mandem o print da peça que vocês querem ou o código dela. Gurias, assim, ó, ontem, né, foi domingo e o aniversário da minha filha, tá bem? Eu recebi bastante mensagem de garimpeira, né, no domingo e eu não respondi, gurias, por quê? Eu não respondi ontem, né, porém hoje eu já respondi, porque é domingo, gurias, e assim, ó, eu chego a passar 14 horas direto aqui no brechó, gurias, e mesmo depois estando dentro de casa, eu tô sempre em contato com vocês, mandando recado, sempre vendo questões de pedidos e tudo mais, né? E as minhas filhas, uma tem dois anos e meio, que é Rebequinha, né, e a minha de 12 anos agora, que tá aqui comigo, eu tenho mais uma terceira, porém, ela não mora mais comigo, tá bem? E elas precisam de mim também, gurias, tá bom? Como eu passo, eu vou ter contato com elas e tudo, né, gurias, durante a semana, mas domingo a gente tira o domingo pra ficar com elas, pra dar atenção pra elas, tá bem? Vocês podem mandar recado, não tem problema nenhum, podem mandar qualquer horário da noite, de madrugada, não tem problema, gurias, porém, assim, ó, domingo as minhas respostas vão vir, vão ir na segunda-feira, tá bem? Pode mandar recado, pode, se vocês estão vendo os vídeos no domingo, não tem problema nenhum, mandar recado, mandar print, tudo certo, desculpa, gurias, eu vou responder vocês, tá bem? Porém, na segunda-feira. Acho que era só isso que eu tinha que dar de recado, depois, durante o vídeo, eu vou lembrando e vou passando pra vocês, tá? Ih, despertou o meu alarme aqui, peraí, só vou pausar o vídeo um minuto, não tinha nem colocado o modo avião ainda no celular, espero que esse vídeo entre no horário, gurias, não atrase, que nem algumas vezes atrasa, e a live atrasou, gurias, a gente tá aprendendo, tá? De repente, quando tiver as próximas, a gente consegue fazendo cada vez melhor pra vocês. Gurias, vamos garimpar, que hoje temos bastante peça linda, linda. Nossa primeira peça é esse vestido, gurias, ele é muito lindo e ele tá muito conservado, ele é uma elanca, tá? Uma elanca, e deixa eu só tirar aqui do cabelo, gurias, e estica bastante, gurias, eu já vou passar as medidas pra vocês, tá? Ele veste 94 de busto sem esticar, porém, gurias, ele vai até um 105 mais ou menos, tá bem? Porque eu coloquei ele, né? Eu tô, nesses últimos dias, com 110 mais ou menos, gurias. Ele entrou, ficou bem apertadinho, tá? Assim, entrou em mim direitinho, né? Por isso que eu digo que até um 105 pra ficar bom. Gurias, nosso código 1 tá 25 reais, ele tá impecável essa peça, gurias, lindo, lindo. Tem esse detalhe na barra dele, ó, essa rendinha, muito bonito, gurias. Nosso código 1. Nosso código 2, lindo, lindo, é esse cardigãozinho, gurias, em voal. Ele é a manguinha mais curtinha, ó, bem lindo, lindo. Gurias, veste 112 essa peça de busto, tá? 64 de comprimento, tá? 16 reais esse cardigão, gurias. Ele é em voalzinho, tá? Lindo, linda essa peça. Gurias, eu recebi muitas perguntas, né? Sobre a jaqueta que eu tava no dia, você estava à venda, gurias. Aquela jaqueta, por enquanto, não está à venda, tá bem? O que que acontece, gurias? Eu também tinha muito pouca roupa, né? Por ser plus size, antigamente, né? E agora eu tô começando a ter umas roupinhas, mais ou menos, né? Então, assim, deixa eu só usar um pouquinho que eu prometo que eu vou tentar garimpar muita jaqueta linda, linda pra vocês, tá bem? Gurias, nossa próxima peça código 3 é essa saia jeans da loja do shopping, gurias. Ela veste tamanho 36, tá? Ela não estica, gurias. A cintura é tamanho 70, 80 de quadril, 84 de quadril, gurias, e 36 de comprimento, tá? Ela tá por 19 reais. Ela tá uma peça muito seminova, gurias, assim, ó. Tá muito, opa! Tá muito impecável essa peça, muito, muito mesmo. Se tu não tá inscrita no canal, te inscreve, ativa o sininho de notificação, gurias. O que que vocês acharam da live, gurias? Dos brindes que a gente deu pra vocês, se vocês gostaram. Diga aí, comenta aí, gurias, se vocês querem mais lives, se vocês querem continuar tendo essas lives e com os brindes. Prometo que as próximas eu vou tentar ser mais rápida, tá? Nem que eu coloque menos peça, gurias. Nosso código 4 é esse blazer em chamuá, gurias. Lindo, lindo, um marronzinho. Tá muito bonita essa peça, muito bonita, impecável, gurias. Linda, linda. Acho que é só um fiapinho, gurias. Gurias, veste 98 de busto, 65 de comprimento, tá? Por 19 reais. Esse blazer, gurias, é código 4. Ele não estica, tá? Gurias, nosso código 5. Ai, eu sou apaixonada por essa peça. Eu achei ela muito estilosa, muito estilosa. É essa camisa, gurias. Ela é um citim, um citim bem gostosinho. Tá linda, linda essa peça, gurias. Ela também tem um estilo amassada, assim, tá? Eu acho que eu tenho quase certeza que é o estilo dela, gurias. É o estilo da própria peça. Nosso código 5 veste 100 de busto, 57 de comprimento e tá por 19 reais, gurias. Linda, eu achei muito estilosa. Muito estilosa. Gurias, nossa próxima peça, código 6. Deixa eu só confirmar, gurias. Código 6. Isso. É essa blusinha de linha, gurias. Linda, linda essa peça. Gurias, é aquele branco que fugiu, tá? É o branco que não é branco, né? Que eu digo que é um branco que fugiu. Gurias, veste 102 de busto, tá? Não coloquei o comprimento. 102 de busto, 66 de comprimento. Ela estica bastante, tá, gurias? 102 de busto, porém, ela estica e não é pouco, tá? Ó, ela estica bastante, porém, ela vai ficar mais justinha, tá bem? 102 de busto tá por 18 reais, nosso código 6. Nosso código 7 é esta blusa. Gurias, ela é um tecido mais quente, tá? Não sei se tá dando pra ver. Ele é um tecido aqui. Para lá pra dentro. A etiqueta não queria parar. Tá bem pretinha, gurias. Tá dando reflexo, porém, ela tá bem pretinha. É em alto relevo, tá? É um tecidinho mais quentinho. Tem essas florzinhas aqui. Ela mesmo é bordadinha, tá, gurias? É pintadinha, essas florzinhas. Tá vendo? Ai, o pelinho que tem aqui, né? Gurias, essa peça aqui veste 110 de busto, 72 de comprimento. Ela tá por 19 reais, garimpeiras. Código 7. Linda, linda. Nosso código 8, com 90 de busto, porém, estica, gurias. E olha, estica bastante, tá? 90 de busto, 67 de comprimento. É essa segunda pele, gurias, ó. Linda, linda essa peça. Ela tem uma golinha, tá? E na golinha tem um detalhezinho assim. Tá bem bonita essa peça. É vermelho, tá, gurias? É um tom semelhante. Essa aqui é o tom. Gurias, ela tá por 16 reais, nosso código 8. É tão bom essas blusinhas. Essa aqui é tão boa, gurias. Gurias, nosso código 9. Essa leg, gurias, brilhosinha, tá? Com 80 de cintura, sem de quadril, sem esticar, gurias. Assim, ó. Exatamente assim como ela está, tá? Porém, ela estica. Deixa eu até ver se não tem tamanho. Não tem etiqueta, gurias. Olha, eu acho que ela vai assim, ó. Um G, tá? Tá por 17 reais. Ela tem bolsinhos atrás, gurias, ó. O cos não é bem alto. É um cos médio, gurias, ó. Tá bem? É um cos médio. Ela é toda aquele... Uma elanca mais brilhosinha. Nosso código 9. 17 reais. Nosso código 10. Eu achei muito estiloso essa peça. É esse colete, gurias. É um colete jeans, tá? É um jeans, assim, estilo massarja, né? Que é mais fininho. Tá bem bonita essa peça, gurias. 80 de busto. Na etiqueta tá tamanho 38, tá? 80 de busto. 60 de comprimento. Tá 20 reais, gurias. Vamos ver como é que fica aqui, porque... É colete, né? Ó. Ficou bem grandinho, gurias. Ficou bom. Ele é bem grandinho e bem bonitinho, ó. Tá bem? Deu pra mim, porque não tem botões, gurias. Ele tem estilo marrendinha aqui, ó. Lindo, lindo. Não deu muito destaque com essa minha blusa vermelha. Mas até que deu, né? Não sei se é um vermelho ou um alaranjado, gurias, tá? É um estilo... Estilo vermelho, mas puxado pro alaranjado. Tá bem? Nosso código 10. Tá por 20 reais, gurias. É dessa marca de loja do shopping também, gurias. Ih, botei virado. Gurias, se não estão inscritas no canal, te inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Gurias, Leandro, já queria que eu entrasse hoje em live. Eles querem muito mais fácil fazer live. Pra ele, né? Não pra mim. Fico com vergonha e falo demais. Imagino vocês todos os dias, de segunda a sábado, duas horas, ouvindo a Liz bater guiso, assim, né? Gurias, nosso código 11. Com 102... Com 102... Ela, assim, ó, gurias. É uma... Ela tem 102 de busto, tá? Mas ela estica. Ela é uma peça, gurias, que ela tá perfeitinha. Tá? Ela tá bem... Deixa eu ver com uma coisa, gurias. Ela é uma peça que tá perfeitinha. Não tem por dentro. Porém, é uma peça mais usada, tá? Ela não é aquela peça que tu diga, nossa, tá semi-nova. Ela é uma peça normal, tá bem? De brechó. É uma peça normalzinha de brechó, tá, gurias? 102 de busto, sem esticar. Tá por 15 reais, nosso código 11. Gurias, lembrando, né, que eu, assim, ó, eu tento manter ao máximo o padrão das nossas peças. Sempre, gurias. E, assim, ó, e se eu olho a peça, se eu acho a peça bonita, se é uma peça, digamos, CGC, né? Que é, pra mim, é o auge, né? Uma peça CGC, alguma coisa assim, que elas estão mais usadinhas, eu, mesmo assim, eu trago, gurias. Porque, como você sabe, como eu sempre digo, somos um brechó, né, gurias? Então, assim, ó, nossa política, minha política, né? Na verdade, não é política essa palavra, né? O meu objetivo, como brechó, é moda circular, gurias, tá? É não incentivar o consumo de novas peças, porque eu acho que envolve muita, muita coisa, né? Então, assim, ó, moda circular, gurias. Tipo, a gente usa um pouco a peça, não tá gostando mais, a gente muda a peça, né? E outra pessoa usa ela. Então, assim, ó, é muitas histórias, é, partem por uma nova história, gurias. Então, assim, ó, por isso que eu trago peças com alguns detalhes. Principalmente foi no caso dos couros de sábado da nossa live, né, gurias? Eles têm, vários têm muitos detalhes, gurias, tá bem? Como eu disse pra vocês. Mas eu acho isso bacana, gurias. Ontem, a gente saiu com as gurias e a gente passou num lugar, assim, pra olhar os valores das peças em couro, gurias. Mas, colete de couro tava por 800 reais, tá? Uns bem, sim, bem bonitos, né? Mas 800 reais. As jaquetas tavam por, no mínimo, 1.100 reais. À vista, em dinheiro à vista. Se fizesse parcelado, elas dariam quase uns 1.200 e poucos. Então, assim, ó, gurias, eu vendi, acho que a peça mais cara era 89 reais, gurias. É muita diferença, é muita, muita diferença. Que a gente consegue através do brechó. Gurias, nossa próxima peça. Código 12. Linda, linda é essa calça, gurias. Ela é uma calça, assim, ó. É um tecido social, mais grossinha, tá? Ela tá bem pretinha, deu reflexo. Porém, ela é bem pretinha, gurias. É um tecido social pretinho. Tem bolsinhos aqui, aqui assim. Tá bem bonita essa peça. Só tem aqueles pelinhos normais de tá em contato com outras peças do brechó, tá, gurias? Essa calça veste 86 de cintura, 110 de quadril. 86, ela veste um 42, 44, mais ou menos, gurias, tá? Ela não estica. Deixa eu só confirmar se essa aqui é 86, gurias. Ela não estica, tá? Ela tá por... Nosso código 12, ela tá por 25 reais, garimpeiras. É um tecido mais grossinho, socialzinho, tá? Não é chamuá e não é oxford, gurias. É mais grossinho que eles, tá bem? Gurias, nossa próxima peça, código 13. Linda, 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 é essa blusinha estilo indiana, gurias. Tem... Acho que é um mandala que chama, né? Essa redondinha aqui, assim. E tem um... Esses... Paetê... Eu não sei, acho que é paetê que chama. Lindo, lindo, gurias, tá? Ela é toda cheia desses detalhezinhos. Gurias, essa blusa veste 100 de busto, 69 de comprimento. Ela tá por 18 reais. Vou mostrar aqui embaixo pra vocês também. Tem esses brilhinhos. Ela é muito linda, essa peça, gurias. Muito, muito linda. Nosso código 13. Nosso código 14... É essa blusa da loja do shopping. Da Rabush, Rabush, gurias, alguma coisa assim, tá? Veste essa blusa 96 de busto, 62 de comprimento. Ela tá por 17 reais, garimpeiras. Ela é aquele tecido um pouquinho mais grossinho que o voal, sabe? Não é voalzinho, gurias. É um pouquinho mais grossa. Muito bonita. Muito linda essa peça. Eu adorei. Achei de um monte de coisa assim. Gurias, nossa próxima peça é código 15. Meninas Plus. Nossa calça jeans. Linda, linda, gurias. Essa peça, assim, ó. Tá impecável. Impecável, impecável. Lindona. E tem esses detalhezinhos aqui, ó. Na barra de fechezinho. Lindo, lindo. Gurias, comentem o que vocês querem ver nos vídeos, tá? Os tipos de peças, tamanho, quais as peças que vocês gostariam de ver pra poder garimpar. Comenta nos vídeos, que aí eu vou procurar sempre trazer essas peças pro garimpo, tá bem? Gurias, nossa calça jeans. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gurias. Ah, tamanho, na etiqueta, tamanho 46, tá? Eu escrevi 42, vou até mudar, não sei porquê. Eu digo, ué, ué, ué. Louca, 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 né, gurias? Tamanho 46, 96 de cintura, 112 de quadril, 97 de comprimento. Ela tá 25 reais essa peça, gurias. Ela tem um level, elas tanozinho, tá? Ela não é aquele jeans bem, bem firme. Nossa próxima peça, gurias, código 16. É essa camisa lindona, mega estilosa. Nossos estilos vintage, gurias. Eu acho lindo, lindo. Eu amo, gurias. Amo, amo, amo esses estilos. Gurias, nossa camisa linda, linda, veste 122 de busto, 66 de comprimento. Ela tá por 23 reais, gurias. 23 reais é essa peça. Não tem elastano, tá? Esse tecido não estiloso. Aquele tecido mais social, encorpadinho, porém bem gostosinho. Bem gostosinho ao toque. Hoje tá mais fácil mexer nessa arara de novo, gurias. Porque eles coram, pesavam muito. Gurias, nossa próxima peça linda, linda, é essa blusa. Da loja do shopping, gurias. Da loja do shopping. Tamanho G na etiqueta. Ela é estilo uma renda. Ela é estilo, ela é uma renda na frente, ó. Muito bonita. Ela é assim mesmo, gurias. Tem esses detalhes assim, ó. Como se ela tivesse sido tingida pronta já. Eu acredito pelo jeito que ela é. Olha só. Aqui por dentro, gurias, ó. Tem desenho da renda. E atrás, na renda, ela é branca, ó. Tipo, parece que largaram ela assim e tingiram. E já é a própria blusa, assim. Não foi nem mexida. Ela é assim mesmo, gurias, tá? Gurias, veste 96 de busto. 64 de comprimento. Tá por 17 reais. Nosso código 17. 17. Redundâncias de número 17. Nosso código 18. Com 102 de busto, gurias. Ai, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada nessa peça, gurias. Ah, se não fosse inverno aqui. Gurias, olhem este macacão pantacur, gurias. É um pantacur, é um macacão pantacur, gurias. É um viscosinho, tá? Ele tá lindão, gurias. Lindão, lindão, lindão. Aqui, ó, é um botão forradinho, gurias. Essa peça. Essa peça tá linda, linda, linda. Veste, gurias, 102 de busto. 119 de comprimento. A cintura veste 100, gurias, tá? Porque ele é todo um corte mais reto, né? A cintura veste 100. Tá por 24 reais esse macacão pantacur, gurias. Lindão, lindão, lindão. Ah, se não tivesse inverno aqui. Já tinha garimpado horrores, gurias, de peças. Gurias, nosso código 19. Com 140 de busto, gurias. É essa camisa social. Linda, linda, linda. Gurias, eu disse pra vocês, ó. A gente garimpou peças bem plus size, tá? Se tu é plus size, tu fica ligada nos vídeos, porque vai vir peças lindas, lindas, bem, bem plus size, tá bem? Gurias, além de vir peças plus size, vai vir tanto masculina quanto feminina, tá bem? Se tu não é plus size, mas conhece alguém que seja plus size, passa os vídeos pra ela. Diz pra se inscrever no canal pra não perder, gurias. Essa camisa veste 140 de busto, tá? Tá impecável, gurias, impecável. Ela é um marrom. Deixa eu ver a tonalidade. Assim, gurias, é dessa mesma tonalidade que eu tô enxergando no vídeo, tá bem? Tamanho GG na etiqueta, gurias. 140 de busto, 85 de comprimento, tá por 28 reais. 28 reais essa camisa, gurias, nosso código 19. Bastante peça linda, linda. Assim, sempre vou trazer peças PP também, tá, gurias? Porque as gurias meslias tem que trazer peças menores. Eu pego bastante peça variada, gurias. Porém, eu sei que bem plus é bem difícil pra gente conseguir. Gurias, nossa próxima peça, pensa no estilo da garimpeira que pegar essa peça, gurias. Olha só o poder. Essa oncinha, né, com detalhes em vermelho, gurias, nesse blazerzinho. Ele não é bem curtinho assim, né? Ele é um médio, porém não é bem alongado, né, gurias? Lindo, lindo. É em veludo, tá? É um veludo, muito estiloso, cara, cara da riqueza, gurias. Veste 98 de busto, 54 de comprimento, tá por 24 reais essa peça, gurias. Linda, 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 nosso código 20. Amém. Gurias, lembrando que nossas negociações são feitas somente através do WhatsApp, tá? Seja nesses vídeos gravados, né, gurias, hoje não é live, tá? Apesar da gente usar o recurso de estreia do Facebook, não é live, é um vídeo gravado, tá bem? Uma hora a gente vai fazer uma outra live, gurias. Mas a gente tem que se programar, eu principalmente, né, gurias. Se deixar pelo Leandro, ele quer que eu faça live todos os dias, né? Mas eu preciso, porque eu fico nervosa. Gurias, nossa próxima peça, linda, linda. Ah, porque eu tava falando, gurias, é live, então assim, ó, manda pedidos no WhatsApp, tá bem? Código ou print. Gurias, nossa próxima peça, código 21, com 104 de busto, sem esticar. 72 de comprimento, tá? Essa regatinha, gurias, essa blusinha. Linda, linda, linda. Ela estica, gurias, ela é plus, tá? Ela estica bastante, ela é uma etiqueta que diz plus, sabe-se. Tá por 20 reais essa peça, gurias, código 21. Nosso código 22, que eu sou apaixonada nessas peças, gurias. Eu amo esse estilo de peça. Com 90 de busto, 66 de comprimento. E nosso código 22. É aquele branco que não é branco, gurias. É um creme, né? Eu acho que isso aqui é um creme. Eu acho linda essas blusas de renda, gurias. Eu acho muito linda. Ela tá impecável, essa peça. Tá bem bonitona. Na verdade, assim, gurias, ela tem só a golinha aqui, tá? Que não tá, assim, um tecido impecável, tá? Porém, tá muito bem conservado. Mas a renda tá impecável. Nosso código 22 tá por 24 reais, gurias. Veste 90 de busto, tá bem? Linda, linda, linda. Nosso código 23 foi Leandro que garimpou, gurias. Quem conhece vai entender. Quem conhece vai entender das garimpeiras, gurias. Nosso código 23. Com 88 de busto. 57 de comprimento. Este blazerzinho tamanho 42, gurias. Tem este detalhe aqui, ó. Tá? Bordadinho. Quem conhece vai entender, gurias. Vai identificar, tá bem? Gurias, este blazer tá por 20 reais. É nosso código 23. Ele não tem bolsinho, tá? Ele é forradinho também. Nosso código 24. Linda, linda, linda. Com 100... Com 100... Ai. Deixa eu ter que tomar uma água, gurias. Com 130 de busto. E estica, tá? 68 de comprimento. Peraí que eu vou... Já vem, gurias. Já vem. Rapidinho pra vocês. Gurias, estavam me falando aqui que eu falei. Em vez de falar dos nossos vídeos no YouTube, eu falei do Facebook. Né? Mas é nossos vídeos no YouTube, tá, gurias? Do YouTube. Gurias, com 130 de busto. É esse tricôzinho lindo, lindo, lindo. Ele, então, gurias, ele é aquele desbotado, sabe? Tá impecável. Porém, é a cor... É dela mesmo, gurias. É uma cor desbotada, tá? É aquela cor mais sem... Sem ser cheguei. Mas é lindo, lindo essa peça. Pastel. Tem um tramado... Ah, é a cor pastel. Minha amiga tá dizendo que é a cor pastel. Minha amiga Clarice tá me dizendo que é a cor pastel. Gurias, nosso código 24 com 130 de busto. Sem esticar, tá? Ela tá por 22 reais, essa blusa de linha, gurias. Linda, linda, linda. Código 24. Nosso código 25, meninas. Linda. Porém, gurias, ela é enorme, mas ela vai até 104 de busto. Já vou mostrar e vocês já vão entender a preciosidade dessa peça, gurias. 104 de busto. Tá por 25 reais, nosso código 25. Mais uma redundância de 25 agora, gurias. Linda, linda essa peça. Assim, gurias, ó. Ela tem... É uma costura aqui, gurias. Tá? Uma costura aqui, ó. Ela só tem essa costura. Se tu usa mais e tu quer essa peça, tu pode fazer o quê? Desmancha essa costura e aumenta ela mais pro lado. Porque ela é muito bonita. Muito perfeita. Ah, deixa eu já mostrar uns detalhes que ela tem por dentro. Detalhes, assim, umas coisas bem diferentes. Olha só, gurias. Não bota que nem mieta. Que eu queria enfiar elas agora, gurias, pra fazer o vídeo pra vocês de verdade. Assim, gurias, ela tem umas lante... É a lantejoula, né? Eu falei pra ETS, não sei se acho que não é a mesma coisa. As lantejoulas, tá? Que elas são... Ela é toda pegada por umas linhas aqui, gurias, ó. Por dentro tem essas linhas das lantejoulas. Diz que foi feita na Índia essa peça, gurias. Diz a etiqueta, tá? Não sei. Diz na etiqueta. Nosso código 25 tá por 25 reais. Nosso código 26, que eu achei um arraso linda, linda. Com 106 de busto, gurias. 60 de comprimento tá por 23 reais, gurias. Esse blazerzinho, assim, ó, de manguinha curta. Muito lindo, gurias, que eu vou ter que enfiar. Porque eu adoro essas peças. Eu acho tudo de bonita. Muito bonita. Mas tem 106 de busto, gurias. Só vou enfiar mesmo. Não vai entrar em mim, eu acho. E entrou, gurias. Entrou. Aqui, ó. É mais soltinha. Entrou, gurias. E vai ficar bonito em mim. Agora vai chegar aquele momento que eu pensei que podia ter pego pra mim e não peguei. Faz parte. Faz parte. Só não... Não achei que a combinação de baixo e de vermelho ia ficar boa, gurias. Não gostei da combinação do vermelho com ela. Acho que uma preta ia ficar mais bonitinha. Gurias, com 106 de busto, mas veste mais, né, ó. Veste bem mais e não tá assim. 49 de comprimento. 60 de comprimento, tá? Por 23 reais. Nosso código 26. Deixa eu tirar porque não valorizou com essa blusa vermelha por baixo. Não gostei da combinação. Não gostei da minha combinação. Esse foi o nosso código 23. Te inscreve no canal enquanto eu arrumo a peça aqui, gurias. Pra não perder nenhum vídeo de garim. Nossa próxima peça, código 27. Linda, linda. É essa ciganinha, gurias. Com 96 de busto, 49 de comprimento. Assim, gurias, ela também é uma peça mais usada, tá? Porém, tá linda, linda, ó. Mas é uma pecinha que tu vê, assim, ó. Ela tá pretinha também, mas tu vê que ela já é uma peça mais usada, tá? Tá por 15 reais nosso código 27. Linda, linda. Nosso código 28, meninas plus, é essa bermuda midi, né? Abaixo do joelho eu chamo de bermuda midi, gurias. Linda, linda essa peça. Ela tem um defecto. Ela tem um detalhe, tá? Que é aqui, gurias. Isso aqui, ó, não é mancha. Deixa eu só mostrar pra vocês. Isso aqui não é mancha. Isso aqui é do próprio tecido, tá? Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Fica só um detalhezinho aqui. É do próprio tecido mesmo. Com 92 de cintura. 122 de quadril. Tá por 18 reais essa peça, garimpeiras. Tem bolso aqui, ó. Tá bem bonita mesmo. Deixa eu só botar a mão aqui. Eu tenho que achar o outro bolso. Não sei, é mania de botar a mão nos dois bolsos. Linda, linda. É nosso código 28. Nosso código 29, gurias. Ela é linda. Ela tem um detalhe, tá? É uma peça semi-nova. Semi-nova não, gurias. É mais pra... Não é pra semi-nova, tá? Não é pra nova nem semi-nova. Ela é mais usada, porém, ela tá impecável, né? E tem um detalhe. Mas ela é linda. Não tinha como eu não trazer essa peça. Olhem que tudo essa blusa, gurias. Ela tá muito linda, gurias. Muito, muito, muito linda, ó. Tá bem bonita essa peça. Na manga ela tem, tipo, uma... Ai, esqueci o nome disso. Um elástico. Esqueci o nome do elástico. Ela é uma mistura de tecidos. Aqui é uma rendinha. Aqui é um daqueles coisinhos que a gente faz bordadinho. Aqui é lise, lese, né? Gurias, veste 114 de busto. Embaixo também tem elástico, tá? Gurias, 57 de comprimento. Nosso código 19 tá por 18 reais. O detalhe que ela tem, gurias, é aqui, ó. Aqui. Ela foi higienizada e tudo. Eu usei até o produtinho, porém, não saiu essa pintinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que tá dando pra ver. Aqui, ó. Tem um detalhezinho, tá? Não sei se é uma mantinha de alguma coisa. É cheia de alguma coisa, né, gurias? Mas tá muito linda essa peça. Código 29 e tá por 18 reais. Gurias, quando vocês me mandam a peça, tá? Se eu disser pra vocês reservada, é porque ela já foi reservada antes, tá? Era isso uma coisa que eu queria ter falado no início do vídeo. Se eu falei disponível, é porque ela ainda tá disponível, ela não foi reservada. Quando eu te mandar que ela tá disponível, o que que eu faço? Eu já anotei o teu nome no meu caderno, tá? Pra não ter perigo de eu passar essa peça pra outra pessoa, tá bem? Então, assim, ó. Se eu te disser que ela tá disponível, teu nome já tá no meu caderno. Quando tu mandar o código, tu só manda o código ou print, não manda mais nada, tá? Até eu te responder pra tu não ter perigo de perder a peça. Nosso código 30 garimpeiras plus size. Essa camisa social também, mas agora é manga curta. Ela é bem plus size, gurias. Ela veste 144 de busto, tá? Também tá impecável. 86 de comprimento, tá? Nosso código 30 tá por 28 reais, gurias. Ela é linda. É uma camisa, é um tecido social, tá? É tecido socialzinho. Nosso código 30, gurias. Nosso código 31 é este blazerzinho florido. Eu achei muito fofa essa peça. Eu achei muito estuosa. É um blazerzinho floridinho, gurias. É da loja... É, que tem no shopping essa loja também, gurias. Lá, um pouquinho longe daqui, tem no shopping, tá? No nosso shopping aqui da cidade não tem essa loja. Pena. Gurias, esse blazerzinho, tá? Ele é trabalhado na lindeza, gurias. Veste... Deixa eu só confirmar aqui porque eu não deterei. 88 de busto, 53 de comprimento, tá? Ele é tamanho 40 na etiqueta, gurias. Ele é forradinho. Tá muito impecável. Tá por 24 reais esse blazer, gurias. Nosso código 31. Nosso código 32 para as garimpeiras que gostam de um tricôzinho. Tá linda essa peça. E ela estica, tá? É tamanho M na etiqueta. 70 de busto, mas estica. Este tricôzinho, gurias. Lindo, 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 lindo. Muito linda essa peça. Olha só. Agora eu tô vendo aqui, gurias, a trama... Ah, não. Ah, era só uma puxadinha, gurias. Ela tá só um pouquinho ali, olha só. Soltinha, mas era só dentro do chãozinho e ela já voltou pro lugar. Gurias, essa trama é muito bonita, tá? Eu achei linda essa peça. E ele estica. De usar mais justinho, né? Ó, estica bastante, gurias. Tá tamanho M na etiqueta. É um rosinha, tá? É um salmãozinho, assim, um rosinha. Muito impecável pra essa peça. Nosso código 32, gurias, tá? Por 22 reais. 22 reais, gurias, tá? Lindo, linda essa peça. Nossa próxima peça, Garimpeiras, código 33. Lindo, lindo. É esse casaquinho, gurias. Lindão. É um tecido mais grossinho. Ele não é forrado, gurias, tá? Mas é um tecido bem encorpado. Acho que deve ser bem estilo um corta-vento, eu acho. Mais ou menos, tá? Gurias, esse nosso casaquinho, código 33, veste 96 de busto. 76 de comprimento. Tá por 26 reais, gurias, tá bem? Tô confirmando que teve umas peças que eu esqueci de botar os números ali, gurias. Olha só, eu acho que dá pra te usar também, depois dobradinho aqui. Deixa eu só confirmar, gurias. Isso. Olha, ele é todo estilosinho, gurias. Dá pra dobrar a manguinha, tá? Usar a manguinha dobradinha. Assim, ó. Eu não tinha visto, eu vi agora, gurias, ó. Usar a manguinha mais curtinha. Que estilo. Adorei. Tá por 26 reais, nosso código 33. Nosso código 34. Meninas Plus, com 120 de busto. 78 de comprimento, tamanho 50 na etiqueta. É essa camisa, gurias. Gurias, ela é divina. Ela é divina e muito estilosa. Ó, ela tem esses botões aqui na frente, tá? A golinha, tudo. Linda, linda. É um marrom, um boadinho, tá? E atrás, gurias, ela tem botões também. E lindos ainda, gurias, ó. Pra completar o estilo, é lindo esses botões. Ela é muito estilosa. Tem essa aberturinha aqui, aberturinha aqui, ó. Dá pra usar até amarradinha essa peça também, ó. Fica um estilo, gurias. Gurias, 120 de busto, 78 de comprimento, tá? 28 reais, garimpeiras, essa peça linda. Divina. Código 34. De caro é a marca dela, ali, meninas. Gurias, nossa, código 35. Garimpeiras que amam blazers. Gurias, tinha esquecido de limpar a memória do meu celular. Deu memória cheia e agora o vídeo cortou. Vamos lá, então. Para as garimpeiras que gostam de blazers, né, que amam blazers, temos este blazer da marca Doutor Mulher, lindão. Gurias, é assim, ó. É um tecido bem gostoso, é um tecido social, tá? Não sei, não parece ser bem chamuá, gurias. Eu acho que não é chamuá, tá? Mas é um toque, assim, bem macio. Veste 90 de busto, garimpeiras, 72 de comprimento, tá por 24 reais esse blazer. Lindíssimo. E uma marca bem boa. Não tem bolso. Fugiu da memória, gurias. Esse foi o nosso código 35, garimpeiras. Lindo, lindo. Nosso último código, meninas. Muito obrigada para todos vocês que ficaram até agora aqui comigo, assistindo as nossas peças. Obrigada mais uma vez, meninas, que assistiram a live, né? Se tu não assistiu ainda, assiste. Tem algumas peças ainda, gurias, também, da nossa live, tá? Temos mais peças em couro aqui, gurias, que a gente também tá dando mais uma retocada. E se tudo der certo, se vocês quiserem, a gente programa outra live. O que vocês acham? Com bastante prêmios, gurias. Porque, assim, a gente tá com umas ideias bem legais de prêmios para as lives, tá bom? Se tu não tá inscrita no canal, já te inscreve, né? Ativa o sininho de notificação, porque, assim, ó, nossas lives têm prêmios tops, né? Bastante valezinhos, vale compras. E até frete, gurias. Até frete de 4 quilos grátis a gente teve na nossa live, tá bem? Muito obrigada, gurias, pelo carinho de vocês, por todo o apoio de coração. Muito obrigada mesmo. Em meu nome e da minha família, gurias. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.